Olá meus queridos amigos, quero mais uma vez agradecer ao Senhor Deus por esta oportunidade que mais uma vez nos concede de estarmos juntos conectados através desta plataforma. Quero parabenizar a todos aqueles que tem estado a seguir, a me seguir neste canal, Leonardo Mascairinhas Manuel. Convido desde já a cada um de vocês a poderem se inscrever para aqueles que são novos no canal, para que se possam inscrever, ativar o sininho. Não só, também possam colocar o seu like se gostarem do vídeo e se não gostar podem colocar a opção contrária. Queridos amigos, hoje vamos mais uma vez estudar juntos a respeito daquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia Sagrada é um livro de esperança, é um livro que fala a respeito de Jesus. O livro que fala de Jesus Cristo é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é o próprio Jesus. Poderíamos ter uma conclusão assim. Hoje vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Ontem nós falamos sobre os sinais que precedem ou que precederiam a segunda vinda de Jesus Cristo. Os sinais do fim. Nós lemos ali um leque de sinais que precediam a segunda vinda de Jesus Cristo. E vimos que a pregação do Evangelho seria o sinal macro. E esta pregação do Evangelho fazia parte ou faz parte do mundo religioso ou do mundo dos sinais religiosos. Até mesmo ontem acabei não citando outro texto que está no livro de segunda de Petros capítulo 3 no verso 3 acerca dos homens zombadores que viriam nos últimos tempos. Mas eu vou citar para o estudo de hoje. Mas antes de nós começarmos com o nosso estudo, deve ser o nosso costume nós termos que orar. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer mais uma vez por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos conectados através desta plataforma de Youtube e através deste canal. Queremos te pedir, Senhor Deus, para que o Senhor possa acompanhar este ministério para que o Seu nome seja glorificado. Saia-o eu e Jesus Cristo seja exaltado. Aquele que nos aguardamos e que esperamos que brevemente há de voltar. Senhor Deus, tenha misericórdia e piedade de nós. Guarde-nos e cuide de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, falar da vinda de Jesus Cristo é falar da nossa bendita e maravilhosa esperança. Nós temos muito tempo esperado esta grande esperança. Então, temos muito tempo esperando o aparecimento do nosso maravilhoso mestre, Jesus Cristo. O que me deixa mais feliz e empolgado é que Jesus Cristo já está às portas a vir. Por muito tempo nós ouvimos falar que Jesus Cristo estava a voltar ou está a voltar. Mas agora, a salvação está mais próxima do que quando nós conhecemos esta mensagem ou quando nós conhecemos o evangelho, disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro disse que a vinda de Jesus Cristo está mais próxima, está muito mais próxima. Então, quando nós ouvíamos que Jesus Cristo está prestes a voltar, está prestes a voltar, ele de facto estava prestes mesmo a voltar e agora está às portas. Esta demora que nós, entre aspas, podemos achar que seja uma demora, é por causa do nosso tempo. Por quê? O tempo do ser humano e o tempo de Deus é muito diferente. Enquanto eu acho que Deus ou Jesus Cristo está a demorar, voltar, ele está a ver que ainda falta um pecador, ainda para se arrepender. Talvez seja o seu caso, você que seja novo no canal, que ainda não é adventista ou que não conhece esta mensagem de segundo advento de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo estava à espera para que você pudesse receber esta mensagem e entregar seu coração a ele. Talvez seja por isso, Jesus Cristo não tinha voltado ainda, estava à espera de ti. Nós lemos na lição passada que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo e testemunho em todas as nações. Deve ir ao fim. O evangelho que se referia também engloba, envolve principalmente a segunda vinda de Jesus Cristo. Talvez seja por isso que Jesus Cristo não tinha voltado ainda, porque estava à espera da sua conversão, da sua entrega, que você entregasse o seu coração a Jesus. Querido amigo, a maravilhosa esperança e a bendita esperança é a segunda vinda de Jesus Cristo. O livro de João capítulo 14, a partir do verso 1 até 3, este é um livro que todos nós e que muita gente conhece. A maior promessa que Jesus Cristo fez aqui na sua palavra. O livro de João capítulo 14, no verso 1 até 3. João capítulo 14, no verso 1 até 3. A Bíblia diz o seguinte. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Nós lemos todos os textos. No verso 3. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós. Amém. O maior desejo e a maior vontade do Senhor Jesus Cristo é de estar conosco na Nova Jerusalém. É de estar conosco na casa que ele foi preparar. Atenção. Esta casa foi preparada desde a fundação do mundo. Ou então, foi construída ou já existia desde a fundação do mundo. Ele foi preparar o lugar lá. É como se um hóspede, por exemplo, informasse que eu estou a vir lá. Eu digo. Vou preparar o lugar para você poder se aconchegar ou se acomodar. Então, significa que o lugar já existe. E o hóspede simplesmente vai, ou o dono da casa, vai preparar o lugar para o hóspede. Nós somos hóspedes, ou seremos hóspedes, na Nova Jerusalém. Então, Jesus Cristo, como sendo o dono, foi preparar o lugar para que onde ele estejais, ver, também estejamos nós. Esta é a nossa maravilhosa e bendita esperança. A principal que o Senhor Jesus Cristo deu. No livro de Hebreus, capítulo 9, no verso 28. A palavra de Deus diz. Assim como Cristo veio pela primeira vez para tirar o pecado de muitos, Ele virá pela segunda vez, perdão, virá pela segunda vez, para poder levar a todos aqueles que o esperam para a salvação. Ou então, para poder buscar a todos aqueles que o esperam, por ocasião da segunda vinda. Isto é, Jesus Cristo está a vir. Ele está a voltar para buscar a todos aqueles que o esperam. Ele fez a promessa aos seus discípulos de que voltaria pela segunda vez. E Ele vem para cumprir com a sua promessa. Então, como é que será esta vinda de Jesus Cristo? Por que é que é importante falar de como é que será a aparição de Jesus Cristo? É que existem muitos homens que, ao tentar, ou então, o inimigo de Deus vai personificar a Cristo para imitar a vinda do próprio Cristo. Então, é importante que a gente saiba como é que será ou como é que vai aparecer o Senhor Jesus Cristo. Isso é de extrema importância nós podermos saber. A primeira coisa, nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 9 até 11. A palavra de Deus diz o seguinte, meus queridos amigos. Diz o seguinte. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com seus olhos fitos no céu, Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido, em cima no céu, neste caso, há de vir assim como para o seu ouvir-te dizer. Esta foi a intervenção dos anjos, aqueles que vieram ter com os discípulos, quando eles estavam a continuar a contemplar a Jesus Cristo. Através destes textos, nós compreendemos em primeiro lugar, que a vinda de Jesus Cristo é literal. Porque a vinda de Jesus Cristo, abarca quatro pontos, quatro, senão cinco. Primeiro, ela é literal. Ela vai acontecer de fato. Não é uma coisa que, não sei como é que poderíamos chamar, não é uma coisa que seja imaginária. Não. A vinda de Jesus Cristo vai acontecer de fato. Jesus Cristo está a voltar. E ele mesmo é que há de voltar. Como a palavra de Deus nos diz aqui. Porque a Bíblia diz que os anjos falaram para os discípulos, que do mesmo jeito que vocês estão a ver aí, há de voltar do mesmo jeito. O outro ponto, que é de extrema importância mesmo, é que a vinda de Jesus Cristo será gloriosa. Ao Jesus Cristo voltar, ele voltará na sua glória. A Bíblia diz que voltará na glória do seu Pai. Então, Jesus Cristo ao voltar, ele é de voltar ele mesmo, mas com uma particularidade a mais. A sua glória vai o cobrir. E a glória de Jesus Cristo somente será possível ser contemplada pelos justos. Todos os ímpios ao contemplarem a Jesus, a glória de Jesus Cristo não vão suportar, vão morrer. Vai estar na mesma condição daqueles que terão sido encontrados mortos em Satanás. A terceira particularidade, a vinda de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, ela não será em silêncio. A vinda de Jesus Cristo, na vinda de Jesus Cristo vai se ressoar a trombeta de Deus. Como diz o livro de 1ª de Tessalonicenses, se formos a ler aqui, o livro de 1ª de Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, reis estarão primeiro. A primeira parte que nós queríamos é esta parte, não é? Depois vamos explicar a segunda parte. Então, Jesus Cristo ao voltar, vai se tocar o som da trombeta e todos aqueles que dormem no pôr da terra. Jesus vai dar a ordem para que esses todos possam ressuscitar. Prestem atenção, meus queridos amigos, para alguns pontos na vida. Sempre quando era para dar vida, quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, havia necessidade de que ele pudesse falar. Por ocaso de Lázaro, que era o seu amigo do coração, Jesus Cristo pronunciou alguma coisa e Lázaro ressuscitou. Para todos aqueles que dormem no pôr, ao Jesus voltar, ele terá que dar voz de comando, terá que dar uma ordem e todos aqueles que dormem terão que ressuscitar. Mesmo para os ímpios, depois do milênio, Jesus terá que dizer alguma coisa para que os ímpios também ressuscitem para a destruição eterna. Percebam só que a vida pertence a Jesus. Por isso que sempre quando for para dar a vida ou para devolver a sua vida a necessidade de que ele possa falar. Então, a vinda de Jesus Cristo não será em silêncio. vai se tocar a trombeta de Deus. E outra particularidade, Jesus Cristo não estará sozinho, ele estará acompanhado de todos os seus anjos. Por isso a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 8, no verso 1, diz que houve silêncio no céu por meia hora, que corresponde a sete dias da nossa viagem. Teremos uma lição similar para podermos falar acerca desta questão. Haverá um silêncio no céu por meia hora. Jesus Cristo terá vindo com todos os seus anjos. Nós podemos ter uma das evidências aqui no livro de Mateus, capítulo 24, não é? No livro de Mateus, capítulo 24, podemos encontrar aqui no verso 30, a Bíblia fala acerca da aparição dele na sua glória, na glória de seu Pai. Que diz, no capítulo 24, no verso 30, Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos o verão, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, no verso 31, nós vemos que Jesus não estará sozinho. Diz, Então, Jesus Cristo não estará sozinho. Nós dissemos aqui, A vinda de Jesus Cristo é literal, é verdadeira, ela é de voltar, é real. A vinda de Jesus Cristo será gloriosa. Porque o verso 30 aqui diz que Ele estará na glória de seu Pai. Por isso, o livro de Apocalipse, capítulo 1, diz, Este que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Outra particularidade é esta, todo o olho o verá. Não serão algumas pessoas, não. Todo o olho o verá. E a vinda de Jesus Cristo, ao Jesus voltar, Ele não estará sozinho. Ele estará com os anjos. Ao Jesus voltar, Ele estará na glória de seu Pai. Ao Jesus voltar, vai se tocar a trombeta de Deus. Desculpa pela ordem, então, meio que desfeita, não é? Nesta segunda parte, ao mencionar, como é que Ele vai aparecer. Então, é assim. Meus queridos irmãos, por que é importante apresentar esta questão? É que Satanás, Ele vai personificar a Cristo, antes da vinda de Cristo. E esta personificação que Ele vai fazer, vai levar muitos consigo, para o seu lado. Ele vai enganar muitos, para Ele. Então, é importante que todos nós possamos ficar muito atentos a isso. Busquem outros estudos, não é? Do pastor Arilton Oliveira, do pastor Luiz Gonçalves, tanto como outros pastores, Michel St. Borges, por exemplo, também falam deste assunto. Busquem estes estudos, destes pastores também, para poderem certificar isto. A vinda de Jesus Cristo, vai acontecer desta forma. Enquanto Satanás, ao personificar a Cristo, ele vai aparecer, em lugares. Será visto na televisão, será escutado na rádio. basta verem isto acontecer, fiquem a saber, que isto não é verdade, porque no dia que Jesus Cristo voltar, nem prédio estará em pé. Então, nenhuma coisa estará em pé. Esta é uma das particularidades, que também temos que observar. Nenhuma coisa estará em pé, ao Jesus voltar. Mas Satanás, ao personificar a Cristo, ele vai inventar todas essas, todos esses marabalismos. Então, por que falar da vinda de Jesus Cristo? E ao acontecer a vinda de Jesus Cristo, o que é que vai acontecer? Todos aqueles que morreram em Cristo, diz o livro de 1ª Dessalonicenses, capítulo 4, vai se ressoar, ou vai se tocar a trombeta de Deus, e todos aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Todos os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. O que é que isto significa? Ao Jesus voltar, há de encontrar dois grupos. Um grupo, dos que estarão mortos, e outro grupo, dos que estarão vivos. Dos que estarão vivos. Para o grupo dos que estarão mortos, está dividido em, tem subgrupos, não é? Tem um primeiro grupo, é dos mortos em Cristo. O segundo grupo, é dos mortos em Satanás. Então, todos aqueles que estão mortos em Cristo, ao Jesus Cristo voltar, esses ressuscitarão, primeiro. E depois de ressuscitar primeiro, o que é que vai acontecer? O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 50, e 2, a Bíblia diz o seguinte, No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos restos serão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que, isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é imortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível, se revistir de incorruptibilidade, e isto que é imortal, se revistir da imortalidade, então, cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Então, ao ressuscitarem os mortos em Cristo, duas coisas vão acontecer, serão transformados, do corruptível, para o incorruptível, do mortal, para o imortal, isto é, todos os pensamentos, que nos deixam tristes, todos os pensamentos que não servem para nós, serão deixados para trás, só pensamentos bons, vão começar a ter, efeito na nossa mente, e a mortandade, ou a morte, ela será tragada para sempre, viveremos para toda a eternidade, ou então, viveremos para sempre. Então, o outro grupo, dos que Cristo tiver encontrado mortos, meus queridos amigos, esses vão continuar a dormir, não vão ressuscitar, só um grupo especial, como diz o livro de Apocalipse, aqueles que transpassaram a Jesus Cristo, vão ressuscitar, só para ver Jesus já voltar nas nuvens do céu, depois eles voltam a dormir, ou voltam a morrer, para estar naquela condição, anterior, e aqueles que tiverem sido encontrados, vivos em Cristo, serão juntados, com esses que tiverem sido encontrados, mortos em Cristo, serão arrebatados para os seus, para viver com Cristo, por mil anos, depois do milênio, todos aqueles, depois do milênio, Cristo volta com a cidade, e os santos, vai ressuscitar, aqueles que tiverem sido encontrados, vai ressuscitar os mortos, e serão destruídos para sempre, para sempre, e há uma particularidade, dos que tiverem sido encontrados, vivos por Cristo, por Cristo, há outros que estarão mortos, que estarão vivos, em Satanás, estes terão que morrer, para estarem na mesma condição, com aqueles que terão sido encontrados, mortos em Satanás, então queridos amigos, a Bíblia, é a verdade, existem algumas doutrinas, que andam por ali, que dizem, que é o Cristo, que quando a pessoa mora, vai diretamente para o seu, amigos, esta doutrina, não faz parte da Bíblia, eles tentam utilizar, o livro de Lucas capítulo 19, para subsidiar a sua ideia, a Bíblia é clara, ao dizer que aquilo era uma parábola, não era literal, mas é uma parábola, uma comparação, mas há pessoas que dizem, que quando a pessoa morre, vai ao seu, para aquele que fazia mal, vai ao inferno, para aquele que fazia bem, vai ao paraíso, esta doutrina, não está na Bíblia, teremos um estudo, apropriado, para falarmos, acerca desta questão, porque se fosse assim, não haveria necessidade de Jesus, vir para buscar aqueles que, já estão no seu, não faria sentido, porque não estamos a esperar, da vinda de Jesus, e há outros que ainda dizem, que quando a pessoa está viva, se fazia boas coisas, é arrebatada por os céus, também esta doutrina, é errada, a Bíblia não ensina, o arrebatamento secreto, a Bíblia ensina, que Jesus está a vir, e há de vir buscar, a todos aqueles que, o esperam, a doutrina do arrebatamento secreto, é uma doutrina satânica, começa com os mormons, não é provavelmente, começa mesmo, provavelmente com os mormons, os mormons, mas, eles dizem, ou então, creem, na questão, da, do arrebatamento secreto, isto não é verdade, porque se as pessoas, já foram arrebatadas, para os céus, qual é a necessidade de Jesus Cristo, vir para buscar aquilo, que já está no seu, não faz sentido, o mais importante, para cada um de vocês, meus queridos irmãos, é analisar, aquilo que a Bíblia diz, ao pé da letra, não analisar, ao pé, do que alguém está a dizer, então, é importante, que a gente possa ter isto, na mente, Jesus Cristo está a voltar, todos os sinais, que estão a acontecer, ao redor do mundo, apontam, que Cristo está prestes, a chegar, então, é importante, que cada um de nós, esteja preparado, para receber um mestre, Jesus Cristo, queridos irmãos, era esta mensagem, que eu havia preparado, para vocês, para o dia de hoje, espero encontrar-vos, na próxima lição, que Deus vos abençoe.